Oi, tudo bem Joselino? Está tudo bem Olá meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é o Joselino, hoje é um vídeo diferente Estou com o meu amigo Bica É a primeira vez que ela aparece aqui no canal Estamos saindo da cidade de Chimoia Estamos indo para um lugar chamado Casa Messica Que fica a 45 quilômetros daqui É um lugar bem interessante, com muita vegetação Paisagens incríveis Até uma área de preservação de espécies de animais em extinção Eu sei que vocês vão gostar Vamos nessa pessoal Como temos cerca de 45 quilômetros até a Casa Messica A gente parou aqui no posto de combustível Nesta loja de conveniências Para pegar algumas coisinhas aí Para comer Na verdade eu não sou muito de tomar café da manhã não Mas o amigo Bica disse Vamos dar uma parada, comprar algumas coisinhas aqui Vejam os bolinhos aí Peguei uns dois salgados E esse suquinho aqui Eu levei um berlim recheado E uma empada E um suquinho, né? Um suquinho Ok Já percorremos cerca de 40 quilômetros E essa é a estrada nacional número 6 É como se fosse a BR no Brasil E indo para frente você vai ter o distrito de Manica Até a vizinha Zimbábue A oeste A gente agora vai pegar essa estrada de terra Para a Casa Messica Daqui para lá são cerca de 5 quilômetros Agora tem a Casa Messica De fato faltam uns 2 quilômetros Eu acho Demos uma parada aqui Quando você paga um valor de 200 meticais Para visitar o local De 200 meticais por pessoa Reduz a velocidade proibida Entrada de animais Proibido música alto Ali está em inglês E também aqui tem alguns serviços que eles prestam Já estamos aqui na Casa Messica Agora estamos indo em direção à recepção Para buscarmos informações Depois vamos dar um 360 graus Mostrarmos um pouco aqui o Lodge Tem alguém? Não? Ninguém está aqui na recepção Agora nós estamos na baixa temporada Pouquíssimas pessoas vêm para cá visitantes Mas quando chega a alta temporada Vem muitas pessoas Você encontra muitos caros aqui estacionados Não só turistas da cidade Mas turistas de outras cidades De outras províncias Dizem que não é a minha primeira vez Aqui na Casa Messica É a minha terceira vez Inclusive tem vídeos aqui no canal Eu já estive aqui em 2022 E 2023 Eu acho Tem essas hospedagens Mas em 2022 quando eu estava aqui Aquelas hospedagens custavam 1.500 meticais A diária Vou deixar aí a conversão em real e também em euro Enquanto que essas grandes Custavam cerca de 4.000 a 4.500 meticais Vamos buscar mais informações E depois vamos passar as informações corretas Porque já passou um tempo Acredito que as coisas já mudaram por aqui Acabamos de conversar com o senhor que trabalha aqui E perguntamos a respeito dos preços Dessas hospedagens Dessas casas Essa aqui Primeiramente em especial Ela custa cerca de 16.000 meticais Por noite Ela chama-se Toll House Casa Alta E ela é única Tem 12 andares Enquanto que essas aqui Custa Por noite 3.600 meticais Enquanto que aquelas outras Que eu mostrei Deste lado de cá Ainda permanece o valor De 1.500 meticais Todas elas seguem o mesmo padrão Pelo menos a parte da cobertura E também o formato da casa Vejam que é o formato circular Bem típico das casas Tradicionais africanas Aqui assim nós temos um rio Só que agora Nessas regiões de Messica Não está chovendo muito Pelo menos a época que nós viemos aqui Em 2022 Esse rio aqui estava cheio A água até batia Nessas barreiras aqui Batia Mas agora está bem seco E ali assim tem um restaurante Aqui no loja tem um restaurante ali E eu acho que depois Nós vamos aproximar para lá Foi lá inclusive Onde eu experimentei Pela primeira vez A carne de crocodilo Eu e os meus amigos Vamos apreciar o primeiro andar Já entrando aqui Tem uma Geladeira Um congelador Girafas E são animais que tem aqui Daqui a pouco A gente vai fazer o safário Uma varandinha Aqui tem um quarto Uma cama Bem grande Uma cama casal São folhas Um banheiro bem grande Está tudo Está tudo Interessante Uma banheira E agora vamos subir Essas escadas aqui Que devem ser um pouco Caçativas É a zona de madeira Aqui é a cozinha Uma sala aqui Uma área de lazer Uma televisão bem grandona Este quarto aqui Esta cama é solteiro Tem alguns cobertores ali Indo para cá E o banheiro Tem esses detalhes também Alguns quadros aí Africanos E aqui nós temos Uma varanda Bem interessante Com uma vista Panorâmica incrível Agora vamos fazer o tour Desta outra casa Que custa R$3.600 Por noite Duas portronas Uma mesa Uma geladeira Um congelador E duas camas Tem um banheiro Comentei com vocês Há pouco tempo Que quando chega A alta temporada Ou final de semana Vem muitos turistas Da província E de outras províncias Aproveitar este maravilhoso lugar Na verdade Não só vem Turistas da província E de outras províncias Mas também Turistas De outros países E nós agora Vamos aguardar Os homens Que levam as pessoas Para direcionar No safari Porque agora Eles estão na mata Estão no mato agora Vamos aguardar um pouquinho Achei interessante Essas esculturas Feitas de madeira Peixe tilápio Ou xicoa No nosso dialeto Na nossa língua Mãe Aqui na província De Manica Uma das línguas Na verdade São várias línguas Faladas aqui Na província de Manica Bonita esta árvore Com os seus frutos Só que são frutos Não comestíveis Essa é a parte Do restaurante Uma área Bem arborizada É Toda a região Aqui é arborizada Afinal das contas Estamos no meio Da mata A piscina Bem limpinha Se for Crianças Entrar lá Tem que estar Acompanhada De uma pessoa Mais velha A piscina Tem um detalhe Bem interessante Eu acho que Vocês conseguem ver Duas representações De crocodilos Uma baleia Aquela também Uma outra Baleia Vamos entrar Um pouco lá No interior Do restaurante Para a gente Mostrar para vocês O lugar ainda Permanece Igualzinho Um lugar Bem espaçoso Vejam Espaçoso Tem uma televisão Tem uns quadros Aqui bem interessante Esses quadros Eu não sei Se são os mesmos Quadros Que eu vi Quando vim para cá Em 2022 De hoje Mas parecem Serem diferentes Os quadros Que estavam aqui Não são esses Algo que eu acho Interessante É isso aqui São peixes reais Isso aqui Colocaram Eu não sei Qual é a linguagem Que se usa para isso Mas são peixes reais Não são esculturas Acabei de conectar A internet Aqui dentro Do restaurante E está funcionando Super bem Coloquei vídeos Em 4K E está funcionando Impressionante Aqui estamos No meio Do nada Bem gordinho Tem uns um outro Aqui Grandão Vejam aí A nossa guia Que nós estávamos À espera Já chegou É ela O presente Meu nome é Inocencia Sumbani E estou aqui Para vos dar Esse acompanhamento Super lindo E magnífico Em relação A área de conservação Determinada Esse caos Exato Bem vindos Bem vindos Está preparado Para caminhar? Estou Vamos Vai ficar sem fôlego É hoje É hoje Pelo menos A gente vai Emagrecer um pouco Precisa Eliminar um pouco Eu tenho um canal Novo Caminhos Sem Fronteiras Caminhos Sem Fronteiras Eu vou deixar Na descrição E também No primeiro comentário Fixado E lembrando Que são 250 Américais Para fazer O passeio O safari Aí Tem duas opções Você pode fazer O passeio O safari A pé E se você vier Com seu transporte Em carro Por exemplo Você pode fazer O passeio De carro A gente optou Mesmo Fazer o safari O passeio A pé Tem várias estradas Essas de terra Então a gente Já vai entrar Aqui na mata E começar a explorar Faz pouco tempinho Que a gente Entrou na mata Eu acho Da estrada Para cá São uns 30 metros E a gente Já encontrou Excremento E esse excremento E esse excremento É de zebra A zebra Passou aqui Há uns 4 5 dias E também Temos esse excremento Aqui Essas fezes Aqui Que são da girafa Então é um sinal De que Esses animais Passam Por essas Regiões Tanto de noite Assim como De dia Este aqui É um curão Eles criam Também Bóis Aqui Os bóis Que são criados Aqui É tanto para vender Assim como para alimentar Alguns crocodilos Geralmente quando um morre E tal Também alimenta os crocodilos Que a gente vai mostrar Para vocês depois Com frangos também Esses comedouros É comedouros Que a moça falou Eu acho que é isso Esses negócios aqui Eles colocam O ração Porque daqui Para o Lodge Não é muito distante Não São 300 metros Eu acho Colocam Esses comedouros Esses negócios aqui Colocam aqui ração Para o que? Para atrair os animais Próximo de cá Tem vários espalhados Aqui nas proximidades Do Lodge Para que quando Os turistas Virem para cá Para fazer o passeio Não Tenham que caminhar Muito Para Mais dentro Da mata E como as girafas São muito altas Eles também colocaram Alguns comedores Aqui em cima Desta árvore Também colocaram Para Colocam ração E a girafa Se alimenta E ali temos um Bebedouro É chamado de Segundo Bebedouro Agora estamos Nesta parte Aqui De pastagem A maioria Dos bois Vem Comer aqui E Sempre os pastores Devem tomar Muito cuidado Para que os animais Não se aproximem Naquele rio Porque naquele rio Tem crocodilos Então pode machucar Ou mesmo Derubar O boi Os animais Neste momento Estão ali Assim Girafas Zebras Gazelas Descansando Só que nós Não podemos Nos aproximar Porque se nós Nos aproximarmos Os animais Vão fugir Vão fugir Música Estão vendo este rio que a gente falou há pouco tempo que tem crocodilos, que os pastores que pastam os bois nessas regiões não podem aproximar para lá porque os crocodilos podem devorar os bois. Tem alguns senhores, na verdade um senhor que eu vi que está com sua canoa pescando. Agora estamos a escalar uma montanha, essa é uma verdadeira aventura. Para quem gosta de aventura, venha a Messica. Daqui eu consigo a olho nu, eu consigo ver algumas zebras ali, algumas gazelas também. Quando a gente estava lá embaixo eu conseguia ver somente um senhor que estava com sua canoa. Mas daqui de cima dá para ver quatro canoas, os homens aí pescando. E deste lado aqui dá para ver algumas plantações. Eu não sei se o povo não tem medo. Eu acredito que o povo tem tomado muito cuidado para que não sejam atacados pelos crocodilos. Porque ali é uma área de plantação e uma machamba. Eu consigo ver ali alguns peixes de milho e outras plantações. Ali parece ser cove e bem próximo do rio. Este aqui é o rio Revue. Revue, por sinal, é um dos maiores rios da província de Manica. O rio Revue está desse jeito porque ultimamente está chovendo pouco, pelo menos nessas regiões. E na medida que o verão vai se aproximando, o rio vai ficando mais vazio ainda. Ele fica cheio, a água transborda. Inclusive essas partes onde a comunidade dessas redondezas colocou plantações, fica toda ela inundada. A nossa guia acabou de nos contar uma história bem interessante desta área de preservação de espécies de animais em extinção. É uma história que tem a ver com nossas tradições africanas. Antigamente, há muito, muito tempo atrás, esta região, antes de ser uma área de preservação de espécies de animais em extinção, essa região era liderada por um régulo chamado João Miguel. E depois de um tempo, aparecem homens querendo ocupar esta região. Não só o João Miguel era o homem que controlava essas regiões, mas também tinham alguns moradores. Então tinham que indiminizar estas pessoas com certo valor para que construíssem suas casas bem longe daqui. E passado algum tempo, o régulo João Miguel, ele morre e é sepultado naquela montanha. Daqui não dá para ver, eu vou colocar uma imagem que eu filmei há pouco tempo, ele é sepultado naquela montanha. Então, segundo as nossas tradições africanas, é preciso que anualmente sejam feitos alguns rituais aqui nesta montanha para que permita que turistas nacionais e internacionais possam contemplar esta maravilha da natureza. Se não for feita esta cerimônia, nós turistas, simplesmente não será possível que nós façamos, portanto, estes passeios. É normal durante esta nossa caminhada, por exemplo, a gente se depare, por exemplo, com uma figura misteriosa, um ser misterioso. E aqui também têm sido feitas muitas cerimônias, como pedidos de chuva, de água e várias outras cerimônias. Então, após a morte do João Miguel Lurego dessas regiões, agora quem ficou no lugar, quem substituiu o João Miguel Lurego é o seu filho. São as nossas tradições aqui em Moçambique, são as nossas culturas. Isso é muito comum e dizem que ninguém, nenhuma pessoa sem o rego ou uma pessoa responsável ou o braço direito do rego pode ir até a montanha onde foi sepultado o João Miguel sem ter que antes seja feita uma cerimônia. Porque se você ir lá, de qualquer maneira, sem a cerimônia, você vê lá seres misteriosos, fantasmas. Então é isso. São ninhos bem diferentes. Eu não sei de que tipo de pássaro são esses ninhos que colocam seus ovos aí para se procriarem. E aqui também nós notamos a presença dessas plantas aqui, aloeveiras. Bem no meio da floresta, bem fechada, como vocês veem ao nosso redor, muitas árvores. E algumas delas com espinhos, picos. E precisa tomar muito cuidado ao passar. E está sendo uma verdadeira aventura ter contato com a natureza. Há milhares de anos, antes de haver a civilização, haver prédios, aranhaceus. E tudo que nós vemos no mundo moderno, nos dias atuais, os nossos antepassados, era desse jeito que viviam. Era contato com a natureza o tempo todo. E estando aqui é como se a gente tivesse voltado às nossas origens. É simplesmente interessante e incrível. E agora estamos aqui numa outra área de pastagem de bois. E o senhor lá na nossa frente é o pastor dos bois. Entre esses bois tem um dos bois que está sem rabo. Está sem a cauda. A cauda foi comida. Eu não sei se vejam as aves. É interessante. Que bonito. Incrível. Então, voltando ao que estava a falar. Entre esses bois tem um boi que está sem cauda. Sem rabo. Que foi cortado, comido por crocodilo. Como é que estás, meu irmão? Está tudo bem. Está tudo bem, não é? Ok. Ele se chama... vai se apresentar. Meu nome é Eugênio. Eugênio. Eugênio Luiz. Ok. Ficamos sabendo que tem um boi que está sem rabo. Tem um boi que está sofrendo de um acidente do crocodilo. É aquele que está aí. Mas aí o que aconteceu? Depois do crocodilo ter tirado o rabo do boi, ele comeu o crocodilo? Ah, não estava de presente. Não estava de presente. Por exemplo, répteis como cobras, por exemplo? No momento como a mim, ainda não encontrei. Ainda? Ainda não encontrei na machano. Ok. Mas existem. Mas na floresta existem. Existem. Mas para o nonje fazer a pastagem, as cobras não aproximam, porque é o seguinte, o cheiro do boi, quando a cobra sente o cheiro. A cobra foge. Ah, foge. Na verdade não foi todo rabo, toda a cauda. Foi a metade, não é? A metade deste boi. E aí, Zuzelino? Ainda com fôlego? Depois de 10 quilômetros. Não aguento mais. Agora a fome bateu e agora parece que estamos levando o caminho de volta ao camping. Já fizemos a reserva do nosso almoço. Vamos almoçar. E está sendo um dia espetacular. 10 quilômetros é muita coisa, gente. Eu acredito que a gente perdeu muitas calorias, talvez também uns quilinhos, quem sabe? É verdade. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Café é top demais. Esta casa é a casa do primeiro proprietário desta área de preservação de espécies. Ela foi erguida por volta de 1991 a 1992. O senhor Peter morava aqui com a sua esposa e lá na casa Messica, onde nós saímos e onde ele gerenciava os seus negócios. Ele foi o primeiro proprietário desta área após a evacuação dos moradores. depois daquela história que nós contávamos do João Miguel, o Regulo e tal. E em 2005 ele veio a falecer. O objetivo principal naquela época, quando ele comprou esta área toda, era para criar crocodilos, aves e outros animais. E por sua vez ele abatia também esses animais para vender. E após a sua morte em 2005, a sua esposa ficou a gerenciar os negócios do marido, porque trabalhavam juntos, ainda o marido em vida. Só que a esposa não conseguiu gerenciar, não conseguiu gerenciar os negócios e acabou vendendo a propriedade para uma outra empresa, para um outro grupo de empresários, que até agora são os proprietários. Já imagino a experiência que ele tinha de morar no meio da natureza. Incrível. E aqui tem uma cisterna onde ele, na época em vida, armazenava a água da chuva. E essa montanha, na nossa frente, é a montanha onde foi sepultado o rego João Miguel. Agora estamos a passar em um dos antigos armazéns do primeiro proprietário, o Sr. Peter, onde ele armazenava instrumentos de manutenção de várias propriedades que ele tinha nessas redondezas. E destacar que esta área de preservação de espécies de animais em extinção tem cerca de 476 hectares. É muita coisa. Através deste marco nós podemos perceber, entender que acabou de passar uma cobra. Através das pegadas de outros animais dá para entender que passou um animal em determinado momento, horas. Atrás de mim é o bebedouro 6, é o último bebedouro. E os bebedouros são abastecidos uma vez por semana, que é quinta-feira. Por exemplo, este bebedouro não tem água no momento. Eles só abastecem depois que confirmarem que os outros bebedouros não tem de fato água, que os animais precisam de água. Temos que desafiar mãos a esta montanha. O que achas? Olha, meu amigo, vou dizer uma coisa. Cada montanha que a gente encontra aqui, é um desafio. Eu gritando aqui, clamando aqui a nossa guia. Será que não acaba montanhas? Não acaba subida? Não acaba descida? E o outro erro que nós cometemos foi de não andar com água. Esse tempo todo, esse percurso todo que nós fizemos, 12 quilômetros, a gente não bebeu água. Ok, meus amigos, finalmente, depois de uma eternidade, depois de muitas horas, foram mais de 5 horas de aventura, de passeio pela floresta. Estamos de volta aqui, no ponto de partida, na Casa Messica. O nosso amigo Bica chegou no seu ponto máximo. Ele estava... Ele estava não. Ele está todo quebrado. Eu acho que, depois que ele voltar para casa, dormir, ele só vai... Eu não sei que horas ele vai acordar, mas já estamos aqui. E agora, neste momento, estamos nesta cerca aqui, onde tem alguns crocodilos. Vejam aí, parecem estarem mortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crocodilos. Eu acho que alguns desses crocodilos são os crocodilos que eram bem pequenininhos, a última vez que eu estava aqui. E esses crocodilos, são só para criação ou depois abatem também para o restaurante lá? Esses são para criação. É só para criação. Ok, estão aí. É incrível. Incrível, sim, o silêncio que eles conseguem manter. Ficam totalmente paralisados. Parecem estarem mortos, mas não. Infelizmente, não foi possível ver todos os animais, mas existe uma grande variedade. Sem exagerar, existem muitos animais, muitas espécies de animais. E alguns desses animais só circulam no período noturno, à noite. Então, não foi possível. Por exemplo, temos no caso de boi-cavalo, ou cavalo-bois. É, boi-cavalos. Não foi possível. Esses animais, eles conseguem ouvir o barulho, o caminhar dos humanos. A uma longa distância. E com isso, eles fogem. Mas foi uma aventura bem bacana. Bem interessante. Agora nós vamos almoçar. E depois de almoçar, eu acho que vamos mostrar para vocês avestruzes. Eu não sei se vai ser possível ver os avestruzes. Mas se a gente conseguir ver aí depois do almoço, também vai ser interessante. Foi uma grande aventura. Mais de 5 horas. Vejam o tanto de abelhas que tem aqui. E eu, ousado, estou me aproximando. Depois de 5 horas, um pouco mais de 5 horas de aventura, comer, renovar as energias. E este é o nosso prato. Um peixe de lápia. Uma chima. Uma porção bem generosa. Uma salada aqui. Acredito que é. Um molho de tomate. Chatinny. Um piripiri. Uma água. Uma coca zero. E é o mesmo prato do nosso amigo, Bica. E aí que tal? A comida está saborosa. Está no ponto. Está. Está. Está no ponto. E estamos a comer conforme a tradição manda. Exato. Chima na mão. Molhar assim num chatinho de tomate. E chapa. E mandar vir. O almoço estava sensacional. Muito bom. Cada prato saiu por 700, não é? 700 metiqués. E um prato bem servido. E chegado aqui nós vamos encerrar mais um capítulo. Aqui no nosso canal. Na companhia do meu amigo, Bica. Não se esqueçam pessoal. O nosso amigo, Bica, está começando no YouTube. Eu vou deixar o canal dele na descrição deste vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Caminhos sem fronteira. É isso. Na Casa Messica. E nós temos encontro nas próximas aventuras. Tchau, tchau. Até o próximo encontro. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti